Oi galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Dicas do Gianni. Você recebeu aquela visita inesperada e só tem uma cerveja quente? Agora vou te dar a dica de como gelar esse rap. Você pega um papel toalha e molha ele. Uma vez molhado, você agasalha a cerveja e a cerveja assim agasalhada vai para o freezer para gelar mais rápido. Aí você coloca no freezer e ela rapidamente, graças a esse pano, e lá vai esfriar uniformemente. Essa é mais uma dica do Gianni. Inscreva-se no canal Espoleto, eu vou te dar mais vídeos.